Um homem foi preso suspeito de um assassinato na região Nordeste Mineiro. Segundo a polícia, o crime foi registrado na zona rural de Novo Cruzeiro. É, o Fantoni Peço, ele tem bastante informação sobre essa prisão aí. É, Fantoni, você vai me contar detalhes aí. Foi lá no Novo Cruzeiro, na zona rural, né, Fantoni? Precisamente na comunidade do Queixada, na zona rural de Novo Cruzeiro, a polícia teve que ter muita paciência, o Tenente Tales e o Sargento Lopes. Armaram a campana, ou seja, eles se esconderam no meio do mato, próximo à casa do suspeito, porque quando chegaram até o imóvel, o cidadão não se encontrava. É claro, uma hora ele ia voltar para casa, não é? Dito e feito. Depois de duas horas no meio do mato, os policiais visualizaram o cidadão que chegou em casa. E aí fizeram abordagem. No primeiro momento, ele negou completamente estar envolvido no crime, mas aí com aquele jeitinho que você sabe que a polícia vai, usa psicologia, aquilo que você fala, né, o olho mexe para um lado, mexe para o outro, o cara fica nervoso. Aí os policiais falaram, a gente pode fazer uma verificação aqui na casa? Pode. E aí o que encontraram, Nicomedes? As roupas da vítima manchadas de sangue. Ah, mas espera aí, mas e isso aqui? Bom, aí o cidadão resolveu contar a história. Que a situação aconteceu na comunidade do Queixada, os dois foram vistos por testemunhas na noite anterior ao crime, fazendo uso de bebida alcoólica no estabelecimento comercial, e aí decidiram ir para casa juntos. E no meio da estrada, o suspeito contou que teve um desentendimento com a vítima, os dois entraram em luta corporal, e ele conta, é a versão dele para a polícia, de que ele se apoderou de uma pedra e golpeou a vítima na cabeça, no rosto, e isso produziu a morte do cidadão, e o corpo ficou abandonado à beira da estrada, até ser localizado por populares. Esse corpo já foi recolhido, a IML, mas a polícia precisava localizar o suspeito. E aí ele foi localizado, contou essa história, assumiu a situação, foi levado para a delegacia, para ficar aos cuidados do delegado de plantão, e Nicomédias aí, uma ação rápida da polícia na localização e esclarecimento desse crime, que será melhor apurado pela polícia civil. É, Antônio, eu estou vendo ali a imagem, e me chama a atenção, que você está falando da prisão, as polícias têm trabalhado.